Salve Jesus, Salve Maria Santíssima, sejam todos bem-vindos mais uma vez com o Conversando sobre a espiritualidade. Peço licença para entrar na sua casa, no seu ambiente de trabalho, não sei onde você está neste momento, mas é como se nós estivéssemos juntos ali numa sala, na cozinha, quando a gente está recebendo as visitas, aí vai ter aquele jantar, aquele almoço, o café da tarde, aí cada um vai fazendo alguma coisa, um lava a salada, outro pica, refoga os alimentos, né? A gente vai bebendo e vamos conversando aí, batendo aquele papo gostoso, tomando uma água gelada, uma água com gás, um suco gostoso, né? De uma fruta natural. É tão bom quando a gente, uma água de coco, né gente? É tão bom quando a gente para, quando a gente bate um papo entre amigos e eu quero te convidar para a gente bater um papo agora. Sabe, eu já há um tempo aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima, eu venho fazendo um trabalho que eu gosto muito. Gosto muito deste trabalho que é a prece do programa Maria ao Seu Lado. Esse momento é um momento tão especial para mim, porque a gente sente realmente a presença de Jesus, a presença de Maria Santíssima tocando na nossa alma, indo até os lares, indo até onde você está. E é muito interessante, porque a gente vê no nosso dia a dia, nós, aqui do Templo Espiritual Maria Santíssima também, passamos por muitos problemas, né? Assim como vocês, é todo tipo de problema, né? Problema financeiro, problema de saúde, burocracia no dia a dia, todos nós somos seres humanos e problemas de relacionamento com pessoas, todos nós temos nós temos os nossos problemas. Mas quando a gente faz a nossa prece, todo dia, quando a gente se entrega realmente ao amor de Jesus, ao amor de Maria Santíssima, a gente vai vendo, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus, no tempo dessa sabedoria perfeita, as coisas acontecendo, os milagres do nosso dia a dia acontecendo. E eu falo isso por quê? Porque hoje nós vamos trazer uma palestra com a Cabocla Indaiá, que nos fala, né? Sobre falar com Deus. Gente, olha, uma das coisas mais fundamentais, as pessoas falam tanto em concentração, em relaxar. Aqui na nossa casa, a gente sempre fala que esse momento da prece é o momento no qual nós nos nos conectamos com a força da natureza, a força de Deus, quando a gente entra na sintonia perfeita do amor, do amor de Maria Santíssima, e a gente sente uma força tão grande, uma força que a gente nem sabe de onde vem. Então, por isso eu digo pra vocês, por experiência própria, seja qual for o problema que vocês estiverem enfrentando, seja fiel aos seus princípios, seja fiel àquilo que você acredita. Tem muitas pessoas que nos encontram e que falam que depois que conheceram esse templo, depois que conheceram o templo espiritual Maria Santíssima, estão aprendendo muito, talvez esse seja o seu caso, assim como o meu também. A partir do momento que eu conheci a casa, conheci o templo espiritual Maria Santíssima, eu fui aprendendo tanta coisa, né? Eu sou uma nova pessoa, claro, continuo com os erros, né? Estou trabalhando, estou buscando a minha reforma íntima, todo dia eu tropeço em alguma coisa, mas todo dia a gente tem lições da espiritualidade, das entidades espirituais que vão nos ajudando a corrigir os nossos erros, a corrigir as nossas falhas. Então, se esse também é o seu caso, né? Como diz aí, né? A voz do povo, estamos juntos, né? Nós estamos juntos para que a gente possa aprender, para que a gente possa passar por todas as fases, por todas as tribulações, porque a vitória, ela é certa, ela vem. Muitas vezes a vitória, nem é do jeito que a gente espera, do jeito que nós queremos, mas ela é muito maior, ela é muito melhor. E lá na frente, talvez, você está nos assistindo e você, vamos dizer assim, né? O português, claro, perdeu recentemente um ente querido, um familiar. A gente traz a seguinte orientação, a gente nunca perde alguém que vai para o plano espiritual. Quando um de nós parte para o mundo espiritual, na verdade, nós estamos voltando para a nossa casa de origem, para a nossa pátria de origem, para que lá a gente receba, né? Uma nova vida, para que se for o caso de nós voltarmos aqui para o mundo material, a gente volte renovado, com mais sabedoria, com mais entendimento, com mais amor. Então, por isso, não pense que você é uma pessoa que tudo dá errado para você, que nada de bom acontece para você, que Jesus não olha, não sabe o que você está passando. Sabem sim, Jesus, Maria Santíssima, eles sabem de todas as nossas dores, de todos os problemas que nós passamos, de tudo aquilo que nós enfrentamos. Então, se for o caso, ajoelhe-se mesmo, ajoelhe-se materialmente, nos pés da sua cama, aí, de fronte ao seu altar e peça, peça com muita ajuda, faça essa conexão com a espiritualidade superior, que você vai, você vai alcançar aquilo que você tanto deseja, você tanto precisa. Fique aqui com a gente, a Cabocla Indaiá, ela trabalha, né? Ela faz um trabalho muito bonito aqui na casa, trabalho muito simples, através das ervas, das águas, e ela tem muito amor e sempre orienta os filhos a manterem a sua casa, as nossas casas, sempre muito limpinha, organizada, colocar sal grosso na entrada da nossa casa. Pega ali uma cuia, um potezinho que você tenha, ou de vidro, coloca ali um pouco de sal grosso, coloca sete pimentas ou sete cabeças de alho, deixa ali na entrada da porta principal da sua casa, num canto que não incomode ali a passagem, para que quando você chegar da rua, a gente traz para dentro das nossas casas as energias que a gente vai pegando aí no dia a dia. Então a gente não leve para dentro da nossa casa nenhuma energia negativa, nada daquilo que nos faz mal. Deixa também uma outra dica muito importante, muito legal que eles nos falam, é para que a gente deixe uma espada de São Jorge, duas aliás, assim, né? cruzadinhas embaixo do nosso colchão, para que quando a gente for dormir, as energias também, elas sejam ali absorvidas e a gente não pegue nenhuma energia. Dá para editar depois? E mais uma dica que os irmãos espirituais nos ensinam, para que a gente porrife água fluidificada na nossa casa, faça defumação em todos os cômodos, sempre de dentro do primeiro cômodo para fora, e a casa, por exemplo, é um sobrado, e lá no cantinho, o último cômodo é um banheiro, então eu venho fazendo ali toda a defumação até o final da nossa casa. Mas vamos ver o que que a cabocla em Dayá tem a nos dizer. Acompanhe. Salve Jesus, Fiotada. Este está todo mundo cansado, né? Este, todo mundo sem força. Salve Jesus, Fioti. A gente tem que ser saudado, viu? Este ainda é que é pedir para os fios, que hoje os Fioti tudo podia estar fazendo passeador, né? Mas escolheram vir até a casa de nossa mãe. Escolheram vir até a casa de nosso Senhor. Então os Fioti vêm e aproveitam essa oportunidade que nosso Jesus dá para todos os fios. Os fios têm que voltar a sentir a natureza, pijar com seus pés na mata, sentir o cheiro das flores do mato, voltar às origens de simplicidade, começar a ver beleza nas pequenas coisas, sentir o cheiro da terra quando a chuva cai, sentir o orgulho de chefinho dessa pátria, onde as pessoas são livres para andar, para abraçar, para viver. Busca a paz da natureza, esquece um pouco esta vida moderna e volta a vida dos antepassados, onde buscava força na mãe natureza. Jesus, Fiotada, é simplicidade. Jesus é amor. Jesus quer que cada fiote pise com o pé firme na terra, abrace a mãe natureza. O que eu quero dizer com isso, Fioti? Sejam fortes, sejam verdadeiros, sejam honestos e busquem se modificar. Assim como a chuva vem e leve tudo embora, assim também tem que ser sua cumbuca, tem que estar firme, tem que estar forte, tem que estar com a certeza daquilo que os fiotes desejam. Tem fio que não sabe pedir, quando você pergunta para o fio o que tu deseja, aí ele fala, ai, não sei, este fio, tu tem que saber o que tu quer para a sua vida, tu tem que saber aonde tu está, aonde tu pisa, com quem tu anda. Porque se tu não souber o que tu quer para a sua vida, aí fica difícil de tu conseguir aquilo que deseja. A primeira coisa para mudar a energia da sua oca, da sua casa, é tu tomar cuidado com quem tu leva para dentro da sua casa. sua casa, é seu lugar sagrado, se tu não cuida da sua oca, tu não cuida de si. Sua oca, é onde seu corpo repousa, e seu espírito, continua a jornada. Então, tu tem que colocar ervas para enfeitar. se a energia não está boa, pega um copo com água, chão grosso e uma pedra de carvão, põe atrás da porta, peça que nosso senhor limpe, que toda a energia seja canalizada naquele copo com água. Se teu filho não se está bem, ore por ele, dê um banho de proteção, dê um banho de anjo da guarda, não espere que os espíritos mandam, porque os espíritos orientam, e tu tem que obedecer, se sentir no seu coração, porque cada fiote tem o seu livre abrigo, nós te ensinamos, mas os fios fazem se sentir no coração. Defumação é para purificar o ambiente, é para tirar aquilo que está lá, energia, estagnada, energia parada, quando tu faz defumação, vai tudo embora, mas não adianta só fazer por fazer, tu tem que se conectar com o alto, conectar com o nosso senhor, com a nossa senhora, com a mãe natureza, que aí a energia vai tudo embora. Muitos fios aqui já viveram mais tempo, já tem luas maiores, são idades que se fala, eles sabem de tudo isso que Indaiá está dizendo, porque as mãezinhas deles já faziam essas coisas, e hoje tem que voltar a fazer, voltar a cuidar do seu lar, voltar a cuidar da sua energia, voltar a cuidar dos seus pensamentos, da sua oração, não se oração que se decora, né fio, oração que conversa com o pai grande, como se conversa com o ser humano, porque o senhor sabe o que é bom para cada um. Então, fiotada, tenha força, tenha coragem, e aprenda a fazer seus pedidos, peça com alma, peça com sentimento, não perca a oportunidade de pedir coisas pequenas que tu pode resolver, peça aquilo que tu já tentou, que já fez o impossível, e não conseguiu, então tu vem, se ajoelhe pelo nosso senhor, e peça que nosso senhor, te dê intuição, e coloque em prática, tudo o que tu sabe, este que nossa senhora abençoa, este que pai grande ilumina, e que a energia da natureza acompanha os fiotes até suas oca, que o cheiro da mata, e a segurança da mãe terra, possa trazer firmeza e segurança para cada um dos fios, este que nossa senhora abençoa, salve Jesus fiote, este patacamaná, Agradecemos a Cabocla Indaiá, também a nossa querida Andréia Couto, que é a médium, que faz esse trabalho com tanta dedicação, com tanto amor, e vocês viram como é importante a gente cuidar da nossa casa, do nosso lar, como é importante nós falarmos com Deus, a gente realmente viver aí com simplicidade, quando a gente vive com simplicidade, quando a gente não busca tanta expectativa, quando a gente não fica tanto ali esperando que coisas aconteçam, que a gente alcance, o infinito e além, a gente coloca os pés no chão no chão e a gente vai vivendo com muita segurança, com muita paz. É importante também, além de nós cuidarmos da nossa casa física, a gente cuidar da nossa casa espiritual. A nossa casa espiritual é a nossa mente, é o nosso coração, quando a gente está com o nosso coração em paz, quando nós estamos com a nossa mente em paz, a gente vai passando por todas as situações, a gente vai tendo calma, calma conosco, calma com as pessoas que nos rodeiam, que estão com a gente, que convivem dentro da nossa casa, dentro da nossa família, então por isso que é importante que a gente não espere a mudança vir, eu quero tanto que o meu marido mude, quero tanto que a minha filha, ela podia tanto mudar, ser uma pessoa melhor, ou que o meu filho fizesse tal coisa, não gente, vamos nós, nós é que precisamos todos os dias sermos melhores, nós é que precisamos mudar aqui dentro, dentro do nosso coração, quando a gente muda dentro de nós, uma força muito grande se aproxima e a gente pensa dez vezes, antes de falar, antes de tomar alguma atitude e a gente vai amadurecendo, a gente vai amadurecendo o nosso espírito, eu trouxe aqui uma mensagem do irmão espiritual, hoje nós já tivemos notícias que ele está reencarnado, já está atuando aí entre nós, mas do Emmanuel, na época em que essa mensagem foi trazida a todos nós, ela foi psicografada pelo saudoso médium Francisco Cândido Xavier, mas são mensagens tão atuais no qual o Emmanuel nos fala a respeito de nós, de como nós, da nossa relação com Deus, de como nós orarmos, de como nós entrarmos em sintonia com a espiritualidade superior, então eu peço a tua licença, vou ler aqui esse trecho e vamos buscar inspiração no que diz esse grande amigo, vamos lá, e respondendo ao discípulo que lhe pedira ensinar-se a orar, disse o mestre generoso, quando rogares amor, não abandones o próximo ao frio da indiferença, quando suplicares o dom da fé viva, não relegue teu irmão a descrença ou a tortura mental, quando pedires luz, não condenes teu companheiro a perturbação nas trevas, quando solicitares a bênção da esperança, não espalhe o féu da desilusão, quando implorares socorro, não ouvides a assistência que deves aos mais necessitados, quando rogares consolação, não veicules o desespero à margem do caminho, aqui Jesus, ele vem nos ensinando para que tudo aquilo que nós queremos, que em primeiro lugar nós façamos, não adianta a gente somente esperar do outro, que o outro faça, que o outro mude, que a gente alcance todos os nossos sonhos, se a gente não ajuda o outro a sonhar, a realizar os seus sonhos, e ele continua, quando pedires perdão, desculpa aos que te ofendem, quando suplicares justiça em favor da própria segurança, não te descuides da harmonia de todos que precisas assegurar, ao preço de tua renunciação e de tua humildade, a benefício dos que te cercam, se reclamares pela claridade da paz, não entendas as sombras da discórdia, se pedires compreensão, não critiques, se aguardares o concurso do céu, não menosprezes a colaboração que o mundo te pede, a boa vontade, assim como fizeres aos outros, assim será feito a ti mesmo, segundo plantares, colherás, não ouvides assim, que a vontade do senhor é também a lei eterna, e tudo te orando, perdoa, e tudo, desculpe, e tudo te responderá na vida conforme os teus apelos, vai, pois, e orando, perdoa, e ajuda sempre, foi então que o aprendiz, reconhecendo que não basta simplesmente pedir para receber a felicidade, passou a construí-la através do serviço à felicidade dos outros, compreendendo, por fim, que somente pelo trabalho incessante no bem, poderia orar em perfeita comunhão com a bondade de Deus. Essa mensagem foi extraída do livro Fonte, um livro de antologia mediúnica do Natal, psicografada por Francisco Cândido Xavier e digitado por Lúcia Aidir. E a gente vê, gente, o quanto que a espiritualidade pede para que nós sejamos mais amorosos uns com os outros para que se você busca uma nova oportunidade na sua vida, dê oportunidade para as outras pessoas também, para que elas possam te ajudar, para que elas possam fazer aquilo que depende de você. Talvez você esteja desempregado, buscando uma colocação para o mercado de trabalho, mas você é um voluntário, como os voluntários aqui do Templo Espiritual Maria Santíssima. Então, no seu trabalho voluntário, já seja uma pessoa fonte, ou seja, uma pessoa que vá buscar em você aquilo que ela necessita. Às vezes, as pessoas precisam de nós, apenas um sorriso, um abraço, um sorriso cura. Você já ouviu falar que o sorriso abre as portas? Quando a gente vai em um determinado local e você sorrir, você dá bom dia para as pessoas, você vê que a recepção é de um jeito. Agora, quando você está estressado, nervoso ou nervosa, e aí você já chega no local, já buscando seus direitos, já querendo colocar ordem no local, aí você vê que as pessoas, o que elas fazem? Elas se defendem, elas já montam ali o seu escudo para que você não passe de determinado ponto. Então, gente, vamos todos nós olhar para o próximo, sempre com mais amor, e agora nesse final de ano, a gente tem tanta oportunidade de fazer o bem, como nós teremos aqui a entrega da sacolinha de Natal, na verdade não é uma sacolinha, é uma baita sacola com presentes, roupas, calçados, material de higiene pessoal, que são doados para as crianças carentes, normalmente a nossa casa atende uma média de 300, 300 e poucas crianças, filhas de famílias carentes, e que a gente possa semear no coração de cada uma dessas crianças a esperança, a fé, a paz, a generosidade, quantos adultos, quantos empresários nós vemos no Brasil e no mundo espalhados pelo mundo, empresários que contam que quando criança eram muito carentes, moravam em comunidades muito pobres, mas que foram ajudados por inúmeras entidades, por inúmeras pessoas, e que conseguiram vencer na vida, e que conseguiram encontrar um espaço para realizar o seu sonho e fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então, gente, olha, as entidades espirituais que atuam aqui na nossa casa, eles têm nos dado uma lição muito importante. Quando nós morrermos, quando chegar a nossa vez de nós sermos promovidos, vamos dizer assim, brincadeira, para o plano espiritual, quem vai sentir nossa falta? Será que a gente vai deixar saudade? Eles estão pedindo para a gente refletir, será que alguém vai se lembrar de nós e falar, nossa, que saudade daquela pessoa, aquela pessoa me ajudou tanto, aquela pessoa, ela sempre tinha uma palavra amiga, ela sempre me sorria com os olhos, me via onde eu estava, e ao meu encontro, me dava um abraço, eu me sentia mais viva, mais vivo por isso. Então, pense bem, para quem você vai fazer falta? Que diferença que você está fazendo na vida das outras pessoas? Bem, essa reflexão que a espiritualidade vem pedindo para que a gente faça, agradecemos a Cabocla Indaiá, agradecemos a toda espiritualidade superior que sempre está do nosso lado nos ajudando, e adorei passar esses minutinhos aí batendo um papo com você aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, assim que você puder, venha aqui ao Templo Espiritual Maria Santíssima participar das atividades, participar das caravanas de luz do Templo Espiritual Maria Santíssima. Gente, foi um prazer bater esse papo e aprender juntos, Aprendermos sempre como sermos seres humanos melhores. Quero deixar aqui um abraço para todos vocês e até a próxima, gente. Salve Jesus e salve Maria Santíssima.